Música Seminário Técnico de Inverno em Cacique Doble, Rio Grande do Sul, dia 30 de maio. Quinto Fórum do Meio Ambiente, dias 6, 7 e 8 de junho, em Nova Prata. Décima Quarta Edição do Simpósio do Leite, Fórum Nacional de Lácteos, dias 7 e 8 de junho, em Erechim. Primeira Feira de Doces Coloniais Morro de Amores, dia 10 e 11 de junho, em Morro Redondo. Fena Doce, de 31 de maio a 18 de junho, em Pelotas. Décima Quarta Festa do Agricultor e Terceiro Encontro da Família Rural. Domingo, dia 23 de julho, a partir das 10 horas, em Vacaria. Música O Butiá é bem conhecido pelo uso na produção do licor, mas ele pode ser utilizado em outras receitas. Nós fomos até o município de Jiruá para aprender a fazer uma receita de lombinho de porco com molho de butiá. Confira! Olá, amigos! Estou aqui para mostrar para vocês uma receita à base de butiá. É lombinho de porco ao molho de butiá. Essa receita foi premiada no concurso de gastronomia na Festa do Butiá, em Jiruá, em 2016. Os ingredientes nós temos 300 gramas de lombinho de porco, 3 colheres de óleo, 1 cebola fatiada em rodelas, 200 gramas de creme de leite, 100 ml de polpa de butiá, 100 gramas de butiá fatiado, e, para decorar o prato, butiá em calda e 2 raminhos de manjericão. Vamos colocar o óleo na panela, metade em cada uma. Aquecer. E eu vou colocar o lombinho de porco para dourar. O lombinho já está temperado com sal e uma pitada de água. Na outra panela, eu vou dourar a cebola, para preparar o molho. Eu vou dourar o lombinho de porco e a cebola. Vou acrescentando. Vou acrescentando aos poucos. No momento que a cebola estiver dourada, vou acrescentando aos poucos a polpa do butiá. Acrescentando a polpa do butiá, deixamos levantar fervura. No que levantar fervura, podemos acrescentar o creme de leite. Em seguida, colocamos butiá fatiado, butiá in natura fatiado. Envolvendo o creme de leite com o restante dos ingredientes. Eu gosto de deixar o butiá fatiado bem crocante, quase in natura, para sentir, para realçar bastante o sabor do butiá. Nessa parte do molho, você acrescenta sal a gosto. Precisamos deixar dourar o lombinho de porco. Sal a gosto, sal temperado. Com mais um instante, o nosso molho está pronto. Podemos desligar. Vou reservar. Se você quiser que o lombinho fique um pouco mais dourado, pode acrescentar uma leve pitadinha de açúcar. O lombinho está pronto. O molho também. É hora de montarmos o prato. O meu arroz, o meu arroz, o meu arroz e açúcar. O meu arroz, o meu ea. Enquimps mão só pra comer e açúcar. Van e quimps. O meu arroz. O meu arroz. O meu arroz. O meu arroz R Gabiça, amarelo, amarelo, amarelo. O meu arroz. O meu arroz. Se precisar de uma colher De uma espátula E está pronto o nosso prato Essa porção que nós elaboramos serve bem duas pessoas O acompanhamento pode ser arroz, aipim ou aquilo que você desejar Essa receita você encontra no nosso blog Que é www.artesanatogiruá.blogspot.com Bom apetite! Pois é, Helen, essa receita realmente ficou muito interessante Eu não sabia desse aproveitamento do buchá na gastronomia É, deve ser uma delícia mesmo As nossas receitas e as reportagens estão no endereço www.youtube.com.br E agora você também pode assistir o programa Rio Grande Rural Pela internet Através do endereço Vamos então às cartas e e-mails recebidos por nossa produção Terezinha Bueno da Cunha de São Paulo, capital Diz que gosta muito de cozinhar As receitas, em especial as receitas do bolo de salsa Do bolo de laranja e da feijoada Que nós mostramos aqui no programa Terezinha, muito obrigado por nos assistir Vamos enviar as receitas para você Um abraço! Maria Helena Scalha, de Caxias do Sul Diz que é nossa telespectadora É uma telespectadora assídua E ela nos pede receitas de todos os tipos de salgadinhos Maria Helena, a gente vai selecionar para ti algumas receitas Continue nos assistindo, viu? Um abraço e obrigada pela audiência E aqui mais um telespectador que é fã das receitas Rogério Barbosa de Melo, de Belo Horizonte, Minas Gerais Gostaria de receber as receitas de sabão caseiro Geleias de morango e jabuticaba E a próxima carta vem de Farroupilha, Rio Grande do Sul Salete Martins da Silva Diz que ela e a família sempre assistem o programa Com muito carinho e atenção E ela nos pede receitas de pães e massas coloridas Além do livro de receitas Salete, a gente agradece o carinho de vocês Infelizmente o livro de receitas está esgotado E por enquanto sem previsão de um novo lançamento Mas pode deixar que a gente vai te enviar as receitas E se você também quer se comunicar com a gente Anote aí o endereço O endereço é Rio Grande Rural Caixa postal 2727 Porto Alegre RS CEP 90150053 E o e-mail é rgrural.tch.br Amigos, amigas Está terminando mais uma edição do nosso Rio Grande Rural Muito obrigada pela sua companhia E até o próximo programa Tchau pessoal Tchau 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 Tchau